Amor, Estranho, Amor Um dos filmes mais polêmicos da história do cinema brasileiro A gente vai conversar a respeito dele Hoje aqui as polêmicas que envolvem todo o tema Inclusive, né, tal Xuxa Meneghel que participou aí do filme E que tanto barulho fez em cima dele Em homenagem a ela, que hoje nós trouxemos o nosso amigo aqui A Muxa E vai cantar inclusive Lariê no final do vídeo E não faz nem a voz fininha ainda E o meu amigo Marcos Perrin, né, o especialista Assistia a todos os shows da Xuxa, inclusive Bom, pessoal, é o seguinte, pra gente começar a comentar Esse filme que tanta polêmica gerou aí Teve a direção do cineasta Walter Hugo Nori Que era brasileiro e que gostava de fazer uns filmes aí um tanto diferentes De uma seleção de filmes aí que você vê no Google, no Wikipedia Você vai começar a perceber de onde surgiu a ideia de amor estranho, amor E esse filme acabou ficando ainda mais famoso Depois que na década de 90 ele começou a se perpetuar Através da venda de fitas de VHS Sim E a Xuxa, na época que já estava no auge Foi lembrar desse filme, que era um filme meio de gaveta Até então que foi feito em 1982 com Vera Fischer, Tarcísio Meira E outros mais, que conta a história de um bordel Onde a Vera Fischer é casada com Tarcísio Meira São os donos do bordel E o filho que morava, parece que num colégio interno O Hugo, né, que foi feito aí pelo ator sortudo Que a gente vai falar Muito sortudo Que era o Marcelo Ribeiro na época Que fazia o Hugo, tinha 12 anos Acabou chegando lá, o moleque era bonito O moleque era bonitinho e tal A todas as prostitutas Inclusive a Xuxa acaba se apaixonando por ele Aí o que foi que aconteceu Foi que anos mais tarde A Xuxa deu uma grana aí Mandou recolher todas as fitas que estavam no mercado Só que ela não contava Uma coisa que iria se proliferar Nossa querida e amada internet Isso acabou caindo na rede Especialmente as cópias que estavam ultra mega bem conservadas Que foram pra onde, pra onde? Pra terra do sangue Que são as cópias dubladas Que acabou caindo no Pirate Bay da vida E hoje todo mundo tem acesso A Xuxa moveu vários processos Querendo tirar isso da internet Inclusive querendo tirar das buscas do Google O processo mais recente é de 2014 Ela perdeu, recorreu E em 2016 era o veredito final Afinal de contas, ela perdeu Então o filme tá aí pra quem quiser procurar Pra quem quiser ver as puxas Aceita que dói menos Quem quiser ver o tal do amor, estranho amor Agora a gente vai recorrer pra conversar a respeito das polêmicas Que envolveram o filme Polêmicas, polêmicas, polêmicas O filme na verdade Ele foi rodado em 1980 E só foi lançado nos cinemas Não é dessa forma que você vê hoje também Que todos os cinemas tem E eram alguns cinemas, ele passava Arrecadavam a bilheteria E era colocado E levado pra outra cidade E assim é o lanço de galo Agora Chicão, começando com você Ela sabia sim Começando com você Ela sabia Vocês vão me desculpar Vocês podem dizer que eu sou machista Que eu sou isso, que eu sou aquilo Mas meu, a gente que é homem, cara 12 anos de idade Urra Bichinho tá na flor da pele Você fazer um filme Que a Vera Fischer no auge Nossa senhora É Xuxa? E pegar a Xuxa com 18 aninhos ali na tela Pra aquela carinha de menina E pra gente comer os ensaios do filme, então, por exemplo Será que teve ensaio, né? Chicão, penofilia Na época não era, né? Não É Não, mesmo se fosse orçando Se fosse orçando É o contrário A situação é o contrário Tipo, é uma mulher Não Nu e cru Acediando menino Nu e cru Você queria que cometesse esse crime com você Cara, eu com 12 anos Putz grila, cara Eu não quero gabar aí com ninguém, tá? Mas eu perdi minha virgindade com 11 E com 12 Eu perderia com a Xuxa, velho E a Vera Ficha E a Vera Ficha que quebra Essa que é a verdade Mas veja bem É que a minha criação foi outra, né, cara? Minha criação foi outra Não, fala a verdade Mas é verdade Não, fala a verdade O moleque é o puta do sortudo Tem uma cena que vão todas que estão na casa em cima dele É Que coisa É a cena do sonho lá, se eu não me engano Nem pagando a gente consegue isso Meu Na boa Eu respeito aí quem tem opinião diferente e tal Eu não fico Mas Aí vem aqueles caras falando no comentário Mas e se fosse a sua filha? Não, acontece que eu não era filha Era moleque, né? E outra É que nem a gente tá dizendo A nossa criação foi diferente É o que eu falo Eu perdi a minha virgindade com 11 anos Com uma moça de 16 anos Antes de você usar o cabelo assim Não, eu realmente Não Não E outro detalhe Eu não sabia porra nenhuma Ela que foi ensinando A gente vivia no regime militar Né? Estranho, né? Naquela época Fala a verdade pra mim Imagina o pai desse moleque Deve estar com uma inveja A inveja que ficou na época Puta Eu falei Meu filho Das duas mães Ele ficou com inveja e com orgulho Puta Meu filho Meu guaxuxa E a Vera Ficha E toda aquela mulherada do filme Isso Ele falava pros amigos Meu filho Catou a Xuxa E a Vera Ficha Ah, esse é do meu filhão Esse é macho mesmo Isso aí Tá na veia do pai Que não pegou as luzes O ator aí Eu anotei o nome dele aqui Pra mim não esquecer O Marcelo Ele Anos depois Agora em 2007 2008 Ele foi contratado Pela produção brasileirinha Pra fazer acho que Dois ou três filmes Só? Teve um remake ainda Que legal Você é a Xuxa, tá gente? Teve meio que um remake O cara já com quarenta e poucos anos Ainda foi contratado Pra fazer um filme Meu, esse nasceu O dia que ele é mulherado Não, o dia que ele nasceu Eu acho que Tava Com aquele negócio virado Lá pra lua Pras estrelas Se você tivesse 12 anos Você que é homem É hétero, tá? Vamos respeitar o pessoal aí também Que cada um tem a sua ideologia Mas se você é homem Você é hétero Né? Você fala assim Você vai fazer um filme Com a Xuxa E com a Vera Fischer Com essa moderada Que na época, gente Era o auge Era o top Eram as mulheres mais lindas Do Brasil e do mundo Tinha a Sônia Braga Tinha a Sônia Braga Tinha a Sônia Braga Tinha uma Sela Amazônica No meio das pernas Né? Mas a Vrana Lombardi Ainda é uma gata até hoje Com todo respeito Mas Fala a verdade Aí você é convidado Você fica lá Chega pro diretor E fala Esse moleque aqui Vai fazer o filme Legal Enquanto um foi fazer pichote O outro foi fazer A Cor Estranha, amor Quais são as cenas? É, as cenas é o seguinte Você faz cara de trouxa A mulherada vai se esfregar em você Aí seu pai chega pra você E fala assim Com sua mãe Você não vai fazer esse filme Você não vai fazer esse filme Que é muita puta aí É pedofilia Eu só prometo Eu olhasse pra minha mãe Doze anos de idade Quem é a senhora? Eu não a conheço Socorro, por favor Essa mulher quer me sequestrar Manda prender Não, mas naquela época Com certeza Tipo assim Ai meu filho vai te fazer um filme Não sei o que Eu acho o seguinte Gente Eu Na minha opinião A Xuxa depois disso Ela ficou famosa Com a questão Do show da Xuxa O clube da criança Que foi antes da manchete Que o Pelé também Acabou colocando ela lá na manchete Ela despontou Etc e tal Não estou entrando nos métodos Do relacionamento dela Com o Pelé Com o Ayrton A vida dela A Xuxa é dela Agora A questão é a seguinte Eu acho que a questão dela Ter feito Todo o barulho Que ela fez Em cima da polêmica Desse filme Que atiçou mais ainda Que atiçou mais ainda Claro Isso aí é aquela história Tudo que é proibido Tudo que é proibido Tudo que você sabe Que vai dar merda Que vai perder Se você não mexer Entende Ninguém vai se tocar É Mexeu Igual ela saiu na Playboy Ela fez Fuscão Preto Lembra? Ela fez outros filmes Entende? O que depois veio Dar aquela coisa Dela mexer com criança Foi quando ela fez um filme Com os Trapalhões E pronto Daí que a Globo Manchete começou a chamar ela Pra fazer coisa com criança Foi depois que ela fez um filme Com os Trapalhões Mas antes foi Estranho Amor O Fuscão Preto Sei lá qual outro filme Que ela fez aí Que era filme pra adulto Entende? E as deliças E se não fosse Através do filme Dos Trapalhões Ela não ia ser Talvez a Xuxa Que ela é hoje Agora uma coisa interessante Eu acho assim Paula Perri Desculpa Então Imagina o dia que foi A estreia do filme Tem foto Olha aí A foto dela toda feliz No dia da estreia Com a camisa da estreia Então imagina a noite Tá exibindo o filme Que ela usava O filme que ela usava Então imagina Sessão de estreia Os pais do menino O pai deve ter ficado Foi o que a gente Acabou de falar Na sessão de mãe Ou a mãe ficou constrangida A mãe Cara eu vou falar uma coisa O importante é isso aqui Tanto a Xuxa Quanto a criança Os pais eram responsabilidades Que assinam o papel Todo mundo sabe disso Comando militar Era na época Ainda 82 Então ainda tinha Tava no final Mas ainda tinha Tinha a sensação Os pais assinaram lá Responsabilidade Tá entendendo Então qualquer coisa Se fosse hoje Agora vou falar uma coisa Você vê como é Que são as coisas Capitão Fantástico Você assistiu o filme Sim Fantástico A cena Então Basta de um filmagem Cara Mas o Como chama lá O ator principal lá O que é o senhor O Viggo Mortensen Isso mesmo O Viggo Mortensen Pô a cena É que ele aparece Pelado Indu Na frente Dos filhos Das crianças É aquela cena Você vê que não é uma cena Cortada Não Ele aparece nu Com o bingolão Lá de fora Lá na porta do trailer Lá e as crianças Pai vista a roupa Aqui no Brasil Jamais Ia ser permitido Um filme desse Sabe o que eu acho que acontece A gente estava falando A Xuxa fez todo esse Away em cima do título Mandou recolher Queimou dinheiro lá Para recolher Se ferrou Por causa que Não conseguiu recolher tudo E já tinha a copa Que tinha ido parar Nos Estados Unidos Eu acho que talvez Quando começou a circular Essas fitas Nem ela lembrava Que tinha feito esse filme Vamos respeitar O lado Xuxa Atriz Ali Não estava sendo A Xuxa Meneghel Estava sendo A personagem Que eu não lembro O nome dela aqui Acho que era a Anja Ela não me lembro Agora aqui Ela estava sendo A personagem Então se ela foi Contratada Recebeu um cachê E estava sendo Simplesmente A personagem ali Como a Vera Fischer Foi Como qualquer um foi Como o Tarcísio Meira Foi Como as outras atrizes Que estavam ali Porque a Vera Fischer No final Tem uma cesta Que além de incestuosa Além de Você pode classificar Com pedofila É incestuosa Porque ela faz A cena da mãe Do moleque E ela transa Com o moleque No filme Então por que Só a Xuxa É pedofila Só Porque eu acredito Que foi por causa disso Porque ela pegou E fez todo esse Aue em cima Do filme Você sabe qual é a diferença Entre cabelo e penteio Eu pensei que você ia fazer Pocahontas É Então também Sabe qual é a diferença De penteio e cabelo Na boca É que em cabelo Você vai assim Penteio Você vai assim Vamos classificar Vamos relembrar Mauro Mendonça Participou do filme Sim Rubens Evald Filho Participou do filme Cenas curtas Mas ele participou É uma cena bem rápida Que ele faz o mordom É Tarcísio Meira Tarcísio Meira Tá no filme Vera Fischer As outras atrizes Eu lembro de apoio aqui Que eu não me lembro O nome aqui Mas outros atores também Então todo mundo ali Tava de consenso Claro Tá todo mundo Agora Por que Só a Xuxa Pagou o pato Do filme E ainda por cima Ela deixou o moleque Famoso de novo É Porque quando foi Que estourou a polêmica Que a brasileirinha Chamou ele pra fazer Um filme Esquadoso Ela acabou fazendo O nome dele de novo Ele não conseguiu manter Mas ela acabou fazendo O nome dele de novo Então quer dizer Vera Fischer Não se pronunciou Tarcísio Meira Não falou nada Só ela Com os advogados Que fizeram Diz Tenório Não O que eu acho assim Uma coisa interessante O próprio cineasta O próprio cineasta O Walter O Cury Ele realmente é um cineasta Talvez um dos maiores Cineastas do brasileiro Sim Já é famoso Respeitado A fotografia do filme É linda Exatamente E é um baita filme Respeito Foi exatamente isso que o Tenório Falou aqui Atrás das câmeras Que eu li no Google Aqui Que a justiça interpretou Claro Não, peraí O filme não é dela Ela não tem propriedade Artística Sobre a obra Sem dúvida Ela participou do filme E o fato dela ser Uma celebridade hoje Não lhe dá direito De ela tomar conta E arrancar O nome das pesquisas Do Google Sim Porque o que Ela estava brigando Na justiça Primeiro ela tentou Tirar a fita de circulação Comprou sim Várias cópias Mas não conseguiu Porque tinha cópia americana Tanto que esses dias aqui Eu baixei pra assistir Eu nunca tinha visto O filme na íntegra Eu sabia da polêmica De todo o bafafá De a biofoto E o filme não é porno Não é porno É apenas sensual É sensual Agora Se bem que tem Uma ou duas cenas ali Que ela está com o moleque Que é um pouquinho mais pesadinha Não tem penetração Não tem cena de penetração Mas você percebe O negócio estava fervendo ali Não sei em que condições Mas estava pegando Tanto que o cineasta Ele filma em dois anos Ele pega de lado E depois tem a cena Da câmera que ele pega de cima E está rolando Pelo menos Uma esfregação federal Mesmo ali Eu duvido que o moleque Não está Corta Corta Porra nenhuma Vai cortar não Não vai dar uma chave De perna Não Não Nossa amiguinha lá Não para 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 Vou embora E aquela época Aquela época Você ia falar em tapa-sexo? Em 1980? Hoje tem Em 1980 Não Não tapa-sexo Ele não é mesmo a pouco Não Não vou dar não Então Resumindo 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 Mas gelomba Trocando Alhos Por bugalhos O que acontece Esse filme Ele só tem o nome Que ele tem hoje Ele tem a força Que ele tem na internet E aquelas pessoas E aquelas pessoas mais conservadoras Que fica Fez o filme Ela não quer imaginar Ela não quer imaginar que ia fazer um programa Que foi um filme Não Sim Também não fazia Agora se ela fizesse um programa E tivesse feito ao mesmo tempo Aí tudo bem Vocês poderiam falar E a gente sabe muito bem E eu ainda acho que ela tem que ter coragem Tem que chegar na frente das câmeras Ela fiz mesmo E acabou Entendeu? Sou profissional Sou atriz Era bonita Fui chamada pra fazer filme E fui estrela do filme Não é mesmo? Sim E tanto que em alguns tempos depois Alguns tempos Em programa dela Ela falou assim Perguntar pra ela Quantos filmes você já fez? E ela falou Olha Fiz tantos filmes pra adultos E depois comecei com os trapalhões Fazer filme pra criança Acabou E o que daí? Olha essa foto aí Que eu tô colocando de novo Que é a foto da época Olha o orgulho Que ela tá desfilando Com a camisa do filme Todo mundo ali Tirando foto dela Pegando autógrafo Você vê que ela tá contente Que ela tá feliz Meu É a mesma coisa Xuxa Você era um profissional Acabou E atuando com grandes atores Sim Atuando com grandes atores Entendeu? E um grande cineasta Entendeu? Então não tem Eu não acho que você Você chama nós aqui Pra atuar Você na época lá Com o Tarcísio Meira Eu não Com o Tarcísio Meira Hoje ainda Hoje ainda Hoje ainda Você vai fazer o Tarcísio Meira Com o Tarcísio Meira Hoje ainda Você não te chama Pra fazer um remake Do filme Você não assiste Você não assiste Não Deadpool Manda ali Come aí Você vai até com essa piroca Você vai até com essa piroca O Tarcísio Meira Come aí Eu acho que eu esqueci Eu esqueci o nome do filme Eu esqueci o nome do filme Que é um baita de um filme Dos anos 60 Com uma fotografia lindíssima Entendeu? E ele sempre teve essa fama De trabalhar com grandes atrizes Atrizes E tem os polêmicos O moleque com aquele zoião azul Que ele tinha na época Aquela pele bem cuidada O cabelo bem cortado É bonito de você ver A fotografia do cineasta Entendeu? Você vê que o moleque Foi escolhido A gente tá brincando Tá zoando Que ele foi sortudo Que isso e aquilo Mas ele tinha um estereótipo Entendeu? De pessoas realmente Esteticamente bonitas Pra se fazer O filme E foi uma grande sacada Na época Eu não sei dizer Qual foi a bilheteria Na época Mesmo porque a bilheteria Não era contada Como é hoje E sim O cinema na época Funcionava como é o teatro Hoje O filme ia rodando De cidade em cidade E ia sendo arrecadado Por cada exibição Que era Mas o fato é que Depois o filme Acabou esquecido E depois que foi Estançado em VHS Só tomou esse nome Mesmo na minha opinião Por causa que Porque ó Na boa Xuxa Se você tirasse Ou não tirasse O nome do Google Se você recolhesse Todas as fitas Ou se você não recolhesse Iam continuar falando Do mesmo jeito Acabou não A Xuxa fez um filme Por não Mexeu no vespeiro E não ferrou Aí tem um filme Do Walter Rukuli Logo depois que ele fez Esse filme aí É Caxuxa Que também é um Não era Os deuses do amor Não É um filme que tem Aquele ator norte-americano O Ben Gazarra Sim E aqui inclusive Tem a Ana Paula Rose Novinha Início de carreira Trabalhou com ele Entendeu? E já tinha Já E aí o cineasta O Walter Rukuli Sempre teve essa forma De trabalhar com grandes atrizes Com atrizes assim Belíssimas E ele sempre foi assim Reconhecido Para despertar grandes atrizes Assim Muito bonitas Como eu falei para você Da Norma Bengel Odete Lara Lembrei do filme agora É Noite Vazia Um filme dos anos 60 Que é lindíssimo Sim A fotografia do filme A direção dele é muito boa Então ele já é um cineasta Assim Já reconhecido Talvez na história Do cinema brasileiro Dos maiores E reconhecido lá fora Além da parte Que é o que mais interessa Para o pessoal Que é a mulherada Que é a mulherada Putaria lá É E a polêmica Em cima da Xuxa Se você for perceber As locações A locação é muito bonita Do filme Que é o casarão Que eles pegaram Afinal de contas O filme é retratado Nos anos 50 Ao final dos anos 40 É o filme Que foi feito Para ser um filme De época A produção Do figurino Dos atores É muito bonito Principalmente Tarcísio Meira Estava com aquela Época Que ele era o galazão Ainda Estava com um porte Muito legal Entendeu No filme Então quer dizer Como o Chicão falou A Xuxa Ela não pode dizer Que ela é dona da obra É uma obra do cineasta E é uma propriedade Do cinema brasileiro Porque também é Então você não pode tirar Simplesmente Não vai conseguir tirar É aquela história Você que Mexe com a internet Há muito mais tempo Que todos nós Estamos aqui Caiu na internet Caiu na rede E ferrou peixe Já era Todo mundo pega Não adianta Ah vou tirar da internet Já era Já tá Sabe lá onde Basta um ter gostado E salvou Já era Tanto é né gente Que o Torrent Não é que você Gora do Whatsapp Tem pessoa que compartilha Não tem como você impedir Torrent tá aí Pirate Bay tá aí E outros sites Mas quem consegue Derrubar esses caras Quem consegue Se derruba o site Eles criam outro Entendeu Então é É da murra Em ponta de faca E é que nem eu falei Eu não julgo a Xuxa Eu não acho que ela foi errada Ela era atriz Ela tava fazendo O trabalho dela Era menor também Sim Era menor também Agora só não vem falar Que não sabe o que tava fazendo Bom pessoal Então é isso aí Então falamos a respeito De amor estranho Amor Tem outros vídeos Muito legais Lincando esses temas Polêmicos aí De cine privê Sobre o cinema brasileiro Da década de 70 80 Que a gente vai trazer Muito aqui no canal E fica aí A dica hein Quem será o Tenório O que eles estão fazendo Por trás das câmeras Bom pessoal É isso aí então Fiquem ligados aqui Com a presença Da nossa Xuxa aqui É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve